O que é isso? O que é isso? É, trocou, gente? Ok. É só que tu botou essa foto errado. É o contrário. É o ponto a foto. É o ponto a foto. Eu não consigo trabalhar assim. É, qual é a gente? Qual é a gente? Alô? Põe daqui. Espera aí, daqui a pouco tô te ligando. Mais dez minutos a gente acaba. Eu dormi aqui mesmo. Meu irmão, não sacanagem não. A parada aqui tá belosa. E se você mora aqui perto? Ele mora aqui no meu coração. Ok. Resultado final do trabalho. Puta, ficou bom pra caralho. Teixeira da barbinha. Ficou satisfeito, Cláudio? Ficou satisfeito, Cláudio? Pô, foda. Um vídeo que a violão mais tá aí pronto. É uma vida, pronto de vida. Ficou satisfeito.